Bem-vindo mais uma vez ao canal da Atom Studios. Já está chegando o melhor momento esportivo do mundo. Daqui a alguns dias começa a Copa do Mundo. O Mundial da FIFA acontece desde 1930. O Brasil é o único país do mundo a participar de todas as suas edições. Isso é motivo de orgulho para todos nós brasileiros. Que tal descobrir como a bola usada nos jogos é fabricada? A Adidas é a sua fornecedora oficial desde 1970. E vamos visitar essa fábrica que já está confeccionando as bolas que serão utilizadas na Copa do Mundo deste ano. Começando com a sua matéria-prima. Antigamente elas eram feitas com couro de origem animal. Hoje em dia, com novas tecnologias, utilizam couro sintético, o que garante maior durabilidade e controle. O couro é entregue em forma de bobinas para a fábrica da bola. O couro sintético é esticado e cortado no formato pentagonal. A costureira junta as peças com linha. Após checar o peso, o operador coloca o balão de borracha no seu interior. A bola é enchida dentro do molde, para que fique perfeitamente redonda. Nesta etapa é aplicado o jato de verniz. E a bola é aquecida para a secagem. A camada interna é feita também de um material sintético. A máquina corta a placa de acordo com o desenho programado. As placas da camada passam por um tratamento em toda a sua superfície. As placas de cobertura passam pelas máquinas gráficas, onde a arte é impressa. A CIDADE NO BRASIL Neste momento, o técnico checa se as impressões estão perfeitas através de câmeras de alta precisão e de alta definição. Alguns furos são necessários ser feitos para que a cobertura se encaixe com o molde. Ela é pressionada por um molde aquecido, dando a sua forma esférica. A camada é então acomodada na cobertura. Passam por um sistema para que sejam fundidas. Enfim, é feito o corte, dando o acabamento de cada gomo. Alguns detalhes da arte são feitas individualmente em cada gomo da bola da Copa do Mundo. Os gomos são montados dando sua forma. Chegando quase no fim, a bola feita no começo é colocada no molde, com as coberturas na parte de baixo e em cima. Esse processo é conhecido como termofusão. Mais uma vez, a bola passa novamente no equipamento para ser reaquecida. Finalmente, são preenchidas com ar na pressão determinada. Ah, e não esqueça de dar seu like e também de se inscrever em nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações todas as vezes que colocarmos novos vídeos em nosso canal. E agora, estão prontas para serem enviadas à sua loja favorita. Queremos ouvir a sua opinião aqui embaixo, nos comentários. E nos vemos no próximo vídeo, aqui em nosso canal.